Mas tem muito ainda, dizem, né? Que tem muita casa de Umbanda e tem preconceito com o Exu. Sim, perfeito. Ao meu ver, é assim. Exu, existe muita mistificação de Exu, na vibração de Exu. Ou o próprio nome Exu, ele instiga, né? Tanto que as giras que mais enchem em qualquer casa de Umbanda que se vá... É de esquerda. Umbanda em Candomblé é esquerda. Ah, vai ter gira de caboclo, ah, legal, baiano, ah, legal, Exu, eu vou. Não quero nem saber onde é, né? Então o nome já instiga, né? E acredito que muitas casas não trabalham, pelo menos abertamente, né? Não posso falar todas, mas muitas casas trabalham com Exu, com Pombageira, com a esquerda, em trabalhos fechados. Não abre para o público. Exatamente. Por ordem sempre da espiritualidade da casa, né? Do guia-chefe da casa da direita e da esquerda, se vai ou não trabalhar com a entidade Exu e Pombageira aberto. Às vezes é o mistério daquela casa não fazer trabalho aberto. Só fazer trabalho fechado com os próprios médiums. E durante um período, e depois de um período, começa a abrir. Uma vez por mês, a cada dois meses, com Exu e Pombageira. E por que você acha que o Exu traz tanto público? Porque a gente tem outras entidades que têm histórias, meu, sensacionais. Entende? Tudo bem que o Exu é bem diversificado, né, cara? Você vai... São várias pessoas que já foram encarnadas, tem várias histórias diferentes e tal, que entram na sua falange, elas são encaminhadas na falange. Exu, X, Y, Z. Mas outras entidades têm histórias, porra, sensacionais. Por exemplo, os pretos velhos. Sim. Apesar que eu acho que eles são bem reconhecidos na Umbanda. Sim, sim. Mas caboclos mesmo, trata do povo indígena, do povo originário. Sim. Os próprios baianos, os marinheiros. Poxa, tem muita coisa legal. Mas por que você acha que o Exu, a pombadinha em si, eles são os que chamam mais atenção? Perfeito. A gente mais gira. Gostei da sua colocação. Vamos lá. Se nós formos... Se a gente observar um tempo atrás, né, trabalhos de cunho negativo, de forças negativas, ou seja, aquele trabalho que é feito para prejudicar quem quer que seja, em algum momento dessa trajetória de Exu, ou de quando foi colocado, foi como o responsável o nome Exu. Então é mais fácil culpar o Exu, coitado. E demonizar o Exu. Exatamente. Então é mais fácil, né? Se a gente pegar, voltando ainda lá na manifestação do Espírito para a fé, amor e caridade, né? Existem espíritos e energias que trabalham com algumas energias, algumas vibrações e magnetismos específicos. E dentre eles está Exu e Pombagira. Então quando a gente olha assim, qual a vibração de Exu e Pombagira, num primeiro momento, muitos vão colocar como... Ah, é pesado, né? Nossa, é denso. É denso, né? É estranho, ai nossa, né? Mas o quê? Aquele espírito, aquela vibração e aquela energia, ele trabalha com o nosso negativo. Ele trabalha com as nossas sombras. Quais são as nossas sombras? Raiva, rancor, ódio, inveja, né? Dificuldades, sim. Né? Procrastinações e por aí vai. Existe um espírito que ele domina essa área. Por quê? Esse espírito viveu e muito bem. Muitas vezes ele errou muito, muito, muito. Sim. Né? Arcou com a forma que errou no plano espiritual. Teve a oportunidade pela misericórdia divina de ser um espírito que trabalhe com isso. Então, hoje tem muitos Exus que poderiam até sair desse padrão vibracional das quais eles trabalham, né? Que vamos falar bem, entre aspas, no famoso inferno, que não é o inferno, né? Mas trabalha com esse padrão energético denso e ele pode, entre aspas, trabalhar numa outra dimensão. Trabalhar em outras linhas, outras esferas energéticas. Mas ele escolhe, aquele espírito escolhe por opção continuar naquela vibração, porque ele vai ser muito mais útil. Né? Então, as pessoas, acredito que vão, né? Algumas para pedir trabalhos de cunhos negativos, a famosa amarração, a famosa, né? A adoçamento. Isso, e por aí vai. Por que que vão? Porque eles são os espíritos que sabem desfazer, sabem manipular essas energias, né? Acredito, e tem a curiosidade. Então, não... Obrigado. Então, Exu... Está aqui no meu ouvido. Fala isso. Exu e Pombagira, então, não fazem trabalhos ruins. Vamos pegar assim. Para essas coisas. Espera aí, antes de responder a tua pergunta, deixa ele... Ele falou que estava ali no ouvido dele, pode continuar falando. Não, não, é assim, é... O famoso, gente, eu não escuto como nós estamos falando aqui, eu não vejo, né? Como nós estamos nos vendo. Eu intuo, né? E quando vem uma intuição... Não sinto presença. Não, não sinto presença. Não, eu intuo. Sabe quando vem muitas vezes algo constante na sua cabeça? Constante, assim... Nossa, é isso, né? E eu coloco dentro do que eu acredito que seja uma intuição espiritual. Bacana, né? Sim, sim, sim. A mediunidade... Algo ali te acompanhando. Isso, é. Então, assim, pegando essa deixa de Exu, a vibração de Exu, ela trabalha em algo muito básico para nós vivermos, né? Que é força e vitalidade. Nós precisamos de força e de vitalidade. Não só física, mas também energética, vibracional. A pomba gira, a energia pomba gira, ela vai cuidar das vontades e dos estímulos para a nossa vida. E aí, em algum momento, isso também se deturpou ou se deu mais visibilidade, que, poxa, se a força de magnetismo de Exu é força, é vitalidade, é virilidade, o que, qual parte do ser humano que precisa dessa, o que atua nessa forma? Viril, força, energia, cunho masculino, né? O famoso falo, ou, desculpe os meus ouvintes, o pênis. Rolando. Então, assim, já as pomba gira, elas trabalham nessa vibração, nessa energia das vontades e dos estímulos divinos, né? Precisamos de ânimo, precisamos de vontades, precisamos ter algo que nos motive a... E aí, as pombas giras, elas trabalham com essa energia, né? Das quais elas dominam, né? Do ânimo, das vontades e dos desejos da vida, né? Eu quero ter... Eu preciso de vontade para trabalhar, eu preciso de vontade para sair do meu emprego, para mudar. Então, é nesse cunho das quais Exu e Pomba Gira trabalham. Então, as pessoas que vão pedir, vão numa gira de Exu e de Pomba Gira de Esquerda, né? Elas atuam, elas atuam e trabalham dessa forma de reequilibrar esse desequilíbrio do ser humano, na qual, na energia da qual ele está muitas vezes envolvido, né? E aí tem o famoso, que a gente ensina nos cursos de doutrina, né? Ou introdução Umbanda, a tripolaridade de Exu e de Pomba Gira. Que é aquele famoso garfinho, né? Que muitos utilizam. O que significa essa polaridade, essa tripolaridade? O tridente, é isso aí? O tridente, o famoso tridente, né? É o positivo, o negativo e o neutro. Perfeito! É isso, é o positivo, o negativo e o neutro. Então, Exu e Pomba Gira, eles vão absorver o que está em excesso de negativo, do negativo, eles vão absorver, eles vão aterrar, que é o neutro, e vão positivar. E tudo que está também em excesso, que é a famosa euforia, tudo que está em excesso, dentro desse campo vibracional, né? De ânimos, vontades, desejos, vitalidade, tudo que está em excesso, ele vai absorver esse excesso de positivo e vai reequilibrá-lo. É assim que eu acredito que Exu e Pomba Gira trabalham. E aí, voltando um pouquinho, isso que faz uma Umbanda boa, uma Umbanda correta. Só um ponto, eu vi você, em um momento, agradecer. Você fez brincadeira. Rápido aqui. Aham. O que aconteceu? Era isso que eu precisava falar. Da tripolaridade do garfo de Exu. Ele agradeceu o que foi lembrado. O que foi lembrado. Na tua intuição. Na minha mente. Entendi. Interessante isso. Sabe o famoso assim? Lembrei. Sei. Você está ali, aí você está falando uma coisa nada a ver, ou está assim, você... Nossa, eu lembrei de tal coisa. Então, eu tenho a famosa mania. Tá, obrigado. Geralmente, eu digo ao contrário. Eu esqueço. Tchau, tchau.